Quem vai dizer ao coração Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quem vai dizer ao coração Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama E é impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quando a gente ama, simplesmente ama Quando a gente ama, simplesmente ama